De volta pra mais um bloco de frente com o Neymar. Fazer uma pergunta tão indiscreta, mas deixou quase de ser indiscreta depois que foi dita publicamente. Essa é a história que eu vou falar. Wagner Love deu uma entrevista outro dia e disse que o jogador de futebol faz suruba cada dia a mais. Você já participou de alguma? Eu não. Mas fazem mesmo? Tem histórias, contos que dizem que fazem. Isso não é só jogador de futebol que acaba fazendo. Não é só jogador que faz coisa errada. Acho que todo mundo faz. Não é questão de ser coisa errada. Mas essa coisa de suruba, enfim, outras coisas, não é só jogador. Outras pessoas também devem fazer. Não tô falando que só jogador faz. Eu sei, mas... Estou falando com um tremendo jogador de futebol. Quero saber da tua área. Você mesmo já foi pego numa câmera fazendo umas festinhas, uma Apple. cair atrás numa concentração ou num quarto de hotel, não foi? Fiz. Quantos eram no quarto? Não, mas foi após o jogo. Só eu e a mulher. Quantos eram no quarto? Ah, só isso? Não, só eu e a mulher. Mas já apareceu ocasião para tanto. Para fazer? É. Ah, porque aparece. Aí depende do cara se o cara vai ou não, se o cara quer fazer ou não. Eu, na minha opinião, nunca fiz. Experiências de... É claro que você vai tomar muito cuidado com essa resposta. Mas experiências de adolescente, para saber. se você já aconteceu de fazer drogas? Não. Nunca? Nunca. Você bebe? Também não. Nada? Álcool? Nada. Não gosta mesmo? Não gosto. Não gosto de bebidas. Não gosto por dois motivos. Um, que eu não gosto do cheiro, do gosto. Eu gosto de cigarro, também não gosto. Nem da fumaça. Chegou a experimentar ou não? Nunca. E a outra, porque eu preciso do meu corpo para exercer minha profissão. Então, se eu acabar bebendo, isso acaba prejudicando o meu rendimento dentro de campo. Acaba engordando, acaba ficando um pouco mais neto. Enfim, acaba prejudicando. Então, acho que por esses dois motivos. Um, porque eu não gosto. O outro, porque eu preciso do meu corpo. Do teu corpo em ordem. Você treina todos os dias? Todos os dias. Quando eu digo treinar, é o futebol mesmo ou é malhar também, eventualmente? Um dia só de malhação? Eu sou um cara que eu faço pouco malhação. Por quê? Porque eu não gosto. Uma que eu não gosto muito de fazer. E outra, porque a gente não mexe no que está dando certo. E, graças a Deus, hoje eu não tenho nenhuma lesão. De vez em quando eu faço só para manter, porque os preparadores físicos pedem para fazer, aí eu faço. Mas treino a mais na academia, eu não faço. Quantas horas por dia você treina? Em volta de uma hora e meia, duas horas. Só? Quando é um período. Mas quando tem treino de manhã à tarde, são duas horas de manhã e duas horas à tarde também. Dorme cedo? Dificilmente. Dificilmente? Por quê? Por causa da internet? Não, porque eu sou um cara que eu gosto de ficar... Quando eu estou em casa, eu acabo conversando com meus amigos, então a gente acaba dormindo um pouco tarde. E quando eu estou em concentração, eu fico vendo filme, mexendo na internet, fico conversando com os jogadores. Você está na concentração, você sabe, né? É, concentração é para cada um, você sabe, mas isso é mais folclore, né? Então a gente acaba conversando e concentração acaba se deixando ficar mais à vontade, né? Você acaba jogando um baralho, você acaba vendo um filme. Quem está cuidando do seu estilo? Eu mesmo. Você? Você tem um guarda-roupa imenso, é isso? Tenho, guarda-roupa é grande. Além de roupas e brincos, você tem mania de quê, por exemplo? Sapatos? Sapatos e boné. E esses dias eu até chamei meus amigos para falar assim, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Minha mãe me ajudou, né? Arrumar meu guarda-roupa, botar em ordem. Só que tem muita roupa, como tem muita coisa, eu acabo não usando, não utilizando tudo. Então eu peguei essas coisas, dei tudo para meus amigos, saí distribuindo e ficaram felizes da vida. Uma alegria do pedaço. Seus amigos são os mesmos de sempre? Da infância? Não, tá. Alguns, acabei conhecendo faz uns 3, 4 anos, de infância mesmo, jogando desde pequenininho, desde a escola, tem poucos. Porque a gente acaba perdendo contato, um vai fazer isso, outro acaba. E como minha vida está sendo muito corrida, acaba não tendo tempo. Então esses amigos que eu tenho hoje são importantes também para mim. Neymar, eu gostaria de saber um pouco da sua opinião sobre os treinadores. O primeiro treinador a te dar, o que te botou na vida profissional mesmo, ou que esteve com você no começo da sua vida profissional, foi o Luxemburgo. O que me subiu da base profissional foi o Márcio Fernandes, só que eu não acabei jogando com ele, porque logo após que ele subiu acabou saindo do Santos. Depois foi o Wagner Mancini, que foi o meu primeiro treinador a me colocar em campo, que eu estreei. Depois foi o Luxemburgo. Aí foi onde eu comecei a jogar, às vezes eu ficava na reserva, às vezes eu jogava. E depois o Dorival. Aí foi com o Dorival que deu uma deslanchada e hoje é o Muricinho. Até que o Dorival caiu fora. E hoje é o Muricinho. Mas então me fala dos estilos desses três últimos, vamos dizer, quando você disse que começa a deslanchar. Você consegue fazer uma análise crítica ou você tem pudor, você tem vergonha de fazer uma análise crítica? Analisa o trabalho do Luxemburgo como atleta. Cada um tem um jeito, um modo de trabalhar. O Luxemburgo é o cara mais que gosta de ser fácil o que ele está pedindo, né? O cara é mais duro, mais durão. O Dorival já que é paizão, que te libera para você fazer isso, fala para você fazer algumas coisas, mas você tem que incrementar com o seu modo de jogar. E o Muricinho hoje está sendo muito importante para ele, porque ele dá total liberdade para jogar em campo, movimentar, ir para o lado e para o outro. E com o Muricinho é o cara mais simples, né? Que faz o simples se tornar fácil e bonito de se jogar futebol. Você está falando mais simples em termos de futebol? Em termos de futebol. Ele não inventa treinamento. É o simples, é do estoque, chute a gol. É o que a gente sempre utiliza dentro da partida. E Mano Menezes? O Mano Menezes está sendo fantástico trabalhar com ele, que é um grande treinador. Como? Sempre jogava contra. É aquele cara da linha certinha também, que faz as coisas também simples se tornarem fáceis. Agora, descreva o seu estilo de jogar. Mas, um detalhe, porque eu tenho certeza que você... Você se vê? Você pega depois da partida? Você gosta de se olhar? Eu gosto de ver o tempo do jogo. Ah, e aí? Você se vê com conforto? Me movimenta bastante, que dribla muito, sempre em direção a um gol. Eu acabo fazendo bastante gol, esse ano eu estou fazendo bastante e estou muito feliz. Você gosta sempre do que você vê seu em campo? Não. O que, por exemplo, te incomoda? Eu tenho um cara mais crítico do que eu, que é meu pai, né? Chego em casa, pô, e aí, pai? Fez isso errado, fez aquilo errado, até errado, até errado. Nunca está bom para ele. O que você, por exemplo, faz que você acha que você precisa parar de fazer? Tem uma hora que eu faço tal coisa e isto, eu preciso perder essa mania. O que é? Não é perder a mania. É uma coisa que eu não gosto de perder a bola, né? Eu sou um, como eu sou atacante, rápido, que usa muito drible, eu, se não me engano, na partida eu acabo tentando 20 vezes entrar dentro do gol. E não é as 20 que eu vou passar do zagueiro, não é as 20 que eu vou conseguir fazer o gol. Acaba uma, ou duas, ou três, acaba conseguindo entrar. Então, são essas coisas que eu quero melhorar. Essas 20 que eu for para dentro do zagueiro, tiver a oportunidade de fazer o gol, eu quero fazer as 20. Você é muito marcado? Bastante. Hoje em dia, ainda mais. E isso dificulta muitíssimo o seu futebol ou não? É melhor jogar sem marcação, ficar jogando sozinho, do que marcado. Mas, lá atrás, desde a categoria de base, eu já tinha esse tipo de marcação, que é a marcação individual, mais dura. Meu pai sempre me falou, movimenta bem, mexe para os dois lados, cansa o seu adversário. Não fica parado, não fica na posição de conforto. Senão fica muito simples para ele te marcar. E hoje, desde a base, eu já entendo tudo isso. E hoje eu consigo me movimentar para tudo quanto é lado dentro do campo. Da velha guarda, quem é o jogador que é seu ídolo mesmo? Teve um cara que me ajudou muito. Teve um cara que me ajudou muito quando eu entrei. Quando eu entrei, não. O cara que me levou para o Santos foi o seu Zito. O Zito do Santos? O Zito do Santos. Que durante um bom tempo fez uma bela dupla com o Pelé. É isso? Foi um cara que me levou da portaria Santista para o Santos. Que abriu uma categoria de base para me jogar para ele estar no Santos. Então, foi um cara fundamental. A gente sempre me ajudou, não só a mim, mas com a minha família inteira. Então, é um cara que eu devo muito a ele. Por ter aberto as portas do Santos. Por ter dado essa oportunidade de estar jogando no Santos. O seu primeiro salário, eu não diria, mas a primeira grana legal que você ganhou, você fez o quê? Você deu o quê para a sua família? Você é um cara família para a boa, né? Eu comprei uma casa. Uma casa? Comprei uma casa. E hoje? Já deu o quê? Hoje, graças a Deus, eu tenho praticamente... Acho que eu não tenho necessidade de reclamar de nada. Só agradecer a Deus por tudo que Ele está fazendo na minha vida. Por tudo que eu estou conquistando. Não só bem o material, mas como tipos de profissionais, enfim, outras coisas também, outras metas que... Outros sonhos que eu tenho desde criança, que é defender a seleção brasileira, que é defender o Santos, que é conquistar títulos. Me deu um filho. Então, para mim, são coisas maravilhosas. Você continua pagando dízimo para a sua religião? Você é batista, né? Sou batista. Eu faço isso desde quando eu tive a primeira sala, desde a primeira sexta básica. Eu sei. Começou dando 30 reais, depois 40 reais, depois 40 mil reais. Hoje você dá quanto de dízimo? Isso é a parte pessoal. Conta aí. Quantos zeros tem? Mas eu ajudo. Eu ajudo bastante. Quantos zeros tem? Mais ou menos. Isso é pessoal. Zero eu posso falar. Se você não fosse jogador de futebol, você talvez fosse o quê? Olha, isso é uma pergunta que até hoje eu não sei responder. Não? Não. Porque eu sempre me dediquei a futebol. Sempre busquei isso. Claro que meus pais falaram sempre, estuda. E eu sempre me dedicava aos estudos. Só que chegou um momento que eu tive que largar os estudos por causa do futebol, que não permitia. Não dava mais tempo, não tinha mais como fazer as duas coisas. Infelizmente, acabei não terminando o colegial. Mas eu sempre me dediquei ao futebol. Você não tem ideia do que você gostaria de ser? Um ator? Pô, não tenho. Um bailarino? Pô, seria legal ser ator, imagina. Um cantor? Não, o cantor é só hobby. Olha, é que eu tô aqui morrendo de vontade de fazer você terminar esse bloco fazendo um passinho. Aí pra mim faz um, faz um. Vai, levanta, levanta aí. Só se você quiser comer, você vai fazer comida? Faço, vai. O que nós vamos fazer? Eu faço lado de cá ou tenho que ir aí? Tenho que ir pro meu lado. Então vamos lá. Deixa eu ter essa onda de salário aqui. O que nós vamos fazer? Peraí, você sabe que eu... Peraí, vem você pra cá. Vamos dar sambadinha, sambadinha. Simples. Você já olhou bem minha cor, né? Você viu do que eu sou capaz, não sabia. Vamos lá. Só sambadinha. Aí, ó. Faz um Michel Teló da vida. Faz um Michel Teló. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Senta aí. Olha, intervalo e a gente volta pro Bate-Bola Jogo Rápido.